O efeito da mera exposição, que é tu gostar de algo só porque tu vê aquilo mais vezes. Cara, então tu não precisa fazer um filme mais legal do mundo, não precisa... Às vezes é só tua marca aparecer, impressões de marca, e aquilo vai fazendo com que tu goste mais daquela marca. Isso é comportamento humano, não tem... Mostra que nem música. Lembra quando a gente ouvia rádio, música, pela primeira vez? Ah, não gostei. Cara, tu ouvia cinco vezes, você gostaria. Então, o efeito da mera exposição pra construção de marca é muito importante. Então, se tiver uma graninha pra fazer essa marca aparecer, e aí tem várias coisas que podem fazer, patrocínio é uma coisa, você vai começar a aparecer na camisa de alguma coisa, ou mídia externa, ela tá lá. Então, ela começar a circular por lugares tem o potencial dessa marca ficar superior a todas as outras que são todas iguais.